calmante poderoso sossega leão acalma faz dormir combate insônia e ansiedade oi meus amigos do youtube tudo bem sejam muito bem vindos ao nosso canal e se é a sua primeira vez por aqui eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos a e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do whatsapp e com a sua família amigos deixa eu te fazer uma pergunta você se sente ansiosa estressada ou tem dificuldade para dormir o que eu vou te mostrar neste vídeo pode literalmente fazer você sossegar a mente o corpo usando uma receita caseira simples e eficaz para isso uma receita natural para relaxar dormir bem e desestressar sem efeitos colaterais e ela já foi indicada por renomados terapeutas naturais como uma excelente opção de remédio natural capaz de eliminar a agitação sem causar efeitos colaterais talvez você pense que isso não funcione mas tenho certeza que quando colocar em prática você vai notar os resultados em poucos minutos então se prepara porque o que eu vou te mostrar agora pode sinceramente te ajudar a dormir rápido e relaxar profundamente mas antes deixa eu te contar porque isso funciona a base do nosso calmante um pouco mais caseiro são apenas três ingredientes maracujá camomila e erva doce após misturar todos esses ingredientes teremos um potente calmante relaxante natural para receita vamos usar dois maracujás duas colheres de sopa de camomila duas colheres de sopa de erva doce um litro de água o modo de preparo é muito simples corte o maracujá e coloque toda sua polpa em uma panela depois corte a casca em pedaços assim e coloque na panela agora adicione as duas colheres de sopa de erva doce e logo em seguida as duas colheres de sopa de camomila acrescente o litro de água tampe a panela e leve ao fogo para ferver quando sua receita começar a ferver deixe cozinhar por mais dois minutos após isso é só desligar o fogo tampar a panela e deixar descansando por pelo menos 15 minutos ou até que esfrie completamente nosso calmante natural já está quase pronto agora é só coar e já pode beber é inexplicável como essa receita relaxa profundamente e para usar é bem simples basta tomar um copo antes de dormir se você estiver se sentindo ansiosa durante o dia pode tomar também mas lembre-se de que a receita é forte então pode se deixar meio sonolenta a esse calmante pode ser tomado tanto quente quanto gelado ele deve ser armazenado na geladeira por no máximo 8 horas essa quantidade dá para a família inteira é incrível como uma simples mistura natural dessas traz benefícios espetaculares para nossa saúde os resultados você já consegue notar em poucos minutos e aí gostou das outras dicas de hoje então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais fica com deus e até o próximo vídeo